Eu tenho tido um feedback muito bacana na cidade em relação a esse programa. Interessante que várias pessoas, em vários locais, têm falado como tem sido bom essas reflexões. Isso é porque a Palavra de Deus é viva, a Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu quero que Deus abençoe sua vida poderosamente. Que bom estarmos entrando no ar mais uma vez com o programa Toque de Fé, programa transmitido pela UNEC TV. Meu nome é Rominho Costa, um dos pastores da Igreja Comunidade Águas Vivas. E é uma alegria muito grande poder entrar no seu lar, aonde você estiver nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida. A reflexão de hoje é eu posso colocar o título Vença suas lutas com as armas corretas. Quando nós temos alguma situação para ser resolvida, como por exemplo, esses dias eu estava conversando com um mecânico, um amigo meu, e, lógico, eu indiquei aquele amigo meu para esse mecânico, por quê? Porque era o local que ele precisava para consertar o carro dele. Se você precisa de um médico, você vai a um consultório médico. Se você precisa de um pão, aquele pãozinho quentinho, já pensou? Que delícia, com aquela manteiguinha. E aquele café, mas para mim tem que ser no copo de requeijão. É o copo que eu adoro. Lá em casa eu tenho o copinho separado. Nós precisamos entender isso também na nossa vida espiritual. Muitas lutas vêm até a nós por vários motivos. E nós teríamos aqui demandar um tempo grande para falar minuciosamente sobre esse assunto. Mas eu quero destacar nesse momento para que você possa entender. Muitas lutas que você está vivendo, elas não são lutas naturais. Sim, não são coisas que simplesmente você vai resolver com tua sabedoria ou com teu conhecimento natural. A Bíblia deixa bem claro que existem situações em nossa vida que são espirituais. O livro de Efésios diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, não é contra o que nós estamos vendo, mas contra espíritos malignos espalhados nos ares. E quanto nós falamos isso, muitas pessoas têm receio. Não, você não precisa temer se você está em Cristo Jesus. Porque da mesma forma a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos para lutar por nós, para nos servir. Nós temos um exército de anjos de Deus ao nosso favor. E é claro, o próprio Deus conosco. Já aconteceu na sua vida alguma situação que você não conseguiu resolver? E você pediu alguém para orar por aquela situação? Ah, nós temos muitas experiências assim na igreja. Pessoas que fizeram muitas coisas tentando resolver situações, mas quando entraram em contato conosco, pediram o pastor, pediram o diácono, pediram alguém da igreja. Olha, ora por mim para essa situação ser resolvida. Nós temos vários testemunhos que no outro dia as pessoas ou mandam uma mensagem ou falam, não é? Olha, graças a Deus, Deus abriu a porta, eu não sei como, mas Deus fez. Coloque a sua vida. Olha, por mais que você não compreenda ou não mesmo até acredite nisso, comece a dar um espaço para que Deus comece a te mostrar algumas coisas. Algumas coisas que estão acontecendo no seu lar não é simplesmente natural. É necessário que você, de fato, possa colocar diante de Deus e orar. A Bíblia diz que muito vale a oração do justo. Quem é o justo? É aquele que é justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem um poder à sua disposição. E sabe qual é esse poder? É o poder que há no sangue de Jesus. É o poder que há no nome de Jesus. Quando você falar na sua casa, olha, em nome de Jesus Cristo, Deus, Ele abre uma chave, Ele te dá uma, Ele abre uma porta para você. E no mundo espiritual algo vai acontecer. Entregue tua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você agora, rapidinho, antes de terminar o programa. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este canal de comunicação, aonde nós estamos anunciando o teu Evangelho. Não uma religião, mas o Evangelho puro. Senhor, que este Evangelho, estas palavras, venham de encontro a cada vida que me assiste agora. E que em nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor chegue até este lar. Para a glória de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima programação. Compartilhe aí nas suas redes sociais o programa Toque de Fé. Vá lá no canal da UnecTV, curta e compartilhe aí as reflexões, que será com certeza uma bênção para muitas pessoas. Que Deus te abençoe.